Senhora Presidente, demais pares, membros da mesa, senhores e senhores deputados, Galeria, hoje ocupada por servidores desta casa, cumprimentar o amigo Noleto, cumprimentar o nosso presidente Nathanael, tá aí Nathanael? Nosso presidente Nathanael e a todos vocês. Em oito anos de Assembleia, nos dois primeiros mandatos, sempre muito atento ao sindicato e o meu respeito a todos vocês, e o respeito continua, a atenção continua e a luta continua. E em outras oportunidades eu deixei bem claro, não adianta ser casa de ferreiro, espeto de pau. Aprovamos o orçamento em reajuste para deputados, para o Ministério Público, para o Judiciário, para os professores, para os policiais, e a atenção, mas com certeza, a nossa presidente, deputada Irassema, muito atenciosa, de forma muito humilde, já tem tratado nesse assunto com os deputados e vamos ter o diálogo. O deputado Carlos Louros já trouxe esse assunto à tribuna da Assembleia e é de atenção de todos os deputados também. Parabéns pelos 16 anos de luta e continue contando sempre com o professor e deputado estadual, o Elton do curso. Deus abençoe vocês. Senhor presidente, trago nessa pauta também o reajuste dos servidores do Público do Estado do Maranhão e o reajuste dos professores. O piso nacional dos professores, que em 2022 foi de 33,24% e foi desrespeitado pelo ex-governador Flávio Dino, desrespeitado por alguns prefeitos, alguns gestores municipais. Nós estivemos fiscalizando, cobrando e visitando algumas prefeituras. Reunião com os professores. Inclusive tivemos que provocar o Ministério Público em alguns municípios. Nada contra algumas prefeituras, alguns gestores, mas que pudesse cumprir a lei. O dinheiro é do professor. O reajuste é para o professor. Não é para comprar fazenda, não é para comprar cabeça de gado, não é para comprar high-lux, não é para comprar apartamento. O dinheiro tem dono. O dinheiro é dos professores. É lei. Respetem a lei. E da mesma forma, já para 2023, iniciamos a luta pelo reajuste dos professores do Estado do Maranhão. Já apresentamos, inclusive, um documento solicitado ao Governo do Estado para que possa apresentar uma solução, possa apresentar o reajuste para os professores do Estado do Maranhão. Estamos solicitando, de forma cordial, ao Governador do Estado, para que possa abrir o diálogo, para que possamos conceder o reajuste de 14,95 aos professores do Estado do Maranhão. E da mesma forma, vamos começar a percorrer o Estado do Maranhão, dando apoio aos professores, fiscalizando, cobrando, aos prefeitos que não cumprem a lei e não reajustam o piso salarial dos professores, de forma condizente. Professores do Estado do Maranhão, continuamos na luta. Da mesma forma, o reajuste para os servidores públicos do Estado do Maranhão, começamos a discussão, já na Assembleia Legislativa, e vamos precisar da atualização e da parceria dos demais pares. Pelo tempo que me resta, senhores e senhores deputados, minha amiga Daniela, eu quero trazer uma história de sucesso, de superação. Uma jovem lá na cidade de Itinga, estudou escola pública, veio morar de favor em São Luís, concluiu ensino médio, morando na casa dos outros, morando de favor, e que surpreendeu a todos na semana passada, uma história belíssima nas redes sociais, aprovada para a medicina. após tentar 17 vezes. A persistência, a dedicação, 17 vezes tentando passar no vestibular para a medicina. Uma casa simples, uma casa humilde, na cidade de Itinga. Fiz a publicação nas redes sociais, com meia hora, eu recebo uma mensagem no Instagram, no direct. Professor Wellington, deputado Wellington, eu quero parabenizá-lo, porque Vossa Excelência também faz parte dessa vitória. E meu coração se encheu de alegria, as lágrimas vieram ao meu rosto, dada a emoção do vídeo que eu havia publicado, e da história, de uma moça, pai lavrador, a mãe analfabeta, e desde criança brincar de ser médica, morar de favor na casa dos outros em São Luís, ser minha ex-aluna do curso Wellington, trabalhar como babá durante o dia, estudar à noite, pegar o ônibus voltado, voltar para casa à tarde, e conseguir aprovação para a medicina. É uma honra para a família, é orgulho para a família, é orgulho para a Itinga, é orgulho para o Maranhão, uma pessoa que conquistou a aprovação para a medicina, com seu esforço, com a sua dedicação. Parabéns Sabrina, que Deus continue abençoando, e você será uma das melhores médicas do Brasil. Parabéns. Orgulho para a sua família, orgulho para a Itinga, orgulho para o Maranhão, orgulho para o professor, e deputado Hélito do curso. Parabéns, minha querida ex-aluna, futura médica do Estado do Maranhão.